Esporte na W News, comigo Paulo Furtado, WhatsApp é o 51981712624, telefone é o 514661066, a fanpage Rádio W News, o aplicativo tudo junto, bem leve, Rádio W News, tag de mesa ou Dagoberto, tem uma pane aqui na nossa internet, estou tentando entrar aqui, tem uma pane nos computadores, os grêmios não trabalhado aqui de informações, então ontem o Grêmio de virada ganhou do Brasil de pelotas para o 2 a 1 e consequentemente está em Amazônia no rebaixamento, mas deve sair logo o Grêmio, está com praticamente 4 pontos, está ali junto com o São Paulo de Rio Grande e a Avenida, o Grêmio com certeza não vai ficar na divisão de acesso, o que fica em dúvida é se o Grêmio fica entre os 8, entre os 8 classificados do campeonato gaúcho, estou tentando, não sei o que houve na nossa internet aqui, trancou, vamos tentar aqui, a hora que nós estávamos aqui, vamos ver, vamos ver a nossa internet, hoje tem Inter e São José no Beira Rio, hoje às 20 horas estaremos lá também, cobrindo o clássico Inter e São José, o Zé King vem fazendo uma boa campanha no campeonato gaúcho, o time vem com um bom planejamento, então enfrenta o Inter no Beira Rio, um jogo difícil para o Internacional. Adriano Sanches também um abraço, está assistindo a live e também vocês podem nos escutarem no nosso aplicativo, Rádio W News, tudo junto, bem leve. Tô com dificuldade aqui no nosso computador, não sei o que aconteceu aqui no nosso computador, talento, nossa internet, não sei o que houve. Então pessoal, ontem, de forma surpreendente, o Brasil cedeu a vitória para o Grêmio, estava ganhando de 1 a 0 no primeiro tempo e não sei o que está acontecendo aqui, vamos tentar entrar aqui, vamos ver aqui, encerrar o Firefox, vamos ver aqui, vamos reiniciar de novo, que vamos ver. Da Goberto, enquanto eu tento ver, acho que agora vamos ver que você vai agora. Bota uma musiquinha para nós aí, nós já retornamos aí. Tchau, tchau.